Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Ana Maria Braga, gente, se casou com um empresário francês chamado Johnny Lucette. Na própria mansão da Ana Maria Braga, gente, numa cerimônia bilingue. Ela disse o sim em português, mas foi feita aí uma cerimônia também na língua do noivo da Ana Maria Braga. Ana Maria Braga celebrou esse momento bem importante da vida pessoal dela. Tá passando por um momento difícil, né, gente? Ela tá aí cuidando de um câncer, né? Então aí ela uniu aí esse momento difícil, essa alegria, né? Com amor na vida dela, né? Ela se casou, gente, na última sexta-feira, dia 7. Ela oficializou essa união com um empresário francês chamado Johnny Lucette. O casamento civil foi realizado em São Paulo, na casa da Ana Maria. E aí, gente, quem tá comandando agora o Mais Você é o Fabrício Bataglini, junto com a Patrícia Poeta, durante as férias da Ana Maria Braga. E agora ela se casou, né? E essa cerimônia, gente, foi bilingue. Aconteceu aí na mansão da Ana Maria, que, aliás, ela não conseguiu conter as lágrimas ao assinar aí os documentos do casamento. Além dela ter dito sim em português, o Johnny escolheu fazer as alianças de uma maneira tradicional francesa. É que lá, gente, tem o jeito francês, é que é escrito ali na aliança, é do lado de fora aí, tá? O nome dos dois. A Ana Maria e o Johnny estavam usando, durante o casamento, gente, a mesma roupa que eles estavam usando quando eles se conheceram lá em Algarve, em Portugal. Em 2019, a Ana Maria Braga tinha ali dito, né, gente, que ela não tem mais 20 anos pra noivar. Ela adora um casamento, ela diz que chora em todos os que ela vai, tanto que ela chorou também no dela, né? Aí ela fala, unir as pessoas que se amam, gostam, que se dão bem, não tem por que não casar, né? Ainda na ocasião, ela disse que o amado fez as coisas à moda antiga, ele pediu permissão pra namorar e noivar a Ana Maria Braga, a família, principalmente as netos, Joana, Maria e Bento ali, para esse relacionamento. A Ana Maria diz que ele é um cara incrível, ele fez tudo a moda antiga, pediu a mão à minha família com as crianças. Nos encontramos, foi uma coincidência, encontro casual. Ana Maria diz que o Johnny tem um filho de 9 anos, que se dá muito bem com os netos dela. Meus filhos gostam muito dele, se entendem perfeitamente. Acham que eu mereço ser feliz, e se eu estou feliz, eles também ficam. Respeito minhas escolhas e eu as deles. As borboletas estão batendo no estômago, não importa a idade que se tem, é isso que faz renovar a vida, a esperança e a felicidade. Tá aí, gente, Ana Maria Braga dizendo que as borboletas estão batendo aí no estômago aí dela, e olha, porque ela está apaixonada. Ok, gente? Felicidades aí ao novo casal, e agora casados, né, com o francês. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.